Salve, salve, quebrada! Aqui quem tá falando é TH para mais um vídeo do Rimas Elaboradas Se você gosta das rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar pra você Já vai descendo aquele like pra bater aquela meta de um milhão Uma coisa que sempre está presente nas batalhas é a comédia E a comédia, às vezes, ela precisa ser estudada Quantas vezes que você não mandou aquela piada Foi olhado assim e falar, não, esse moleque tem que ser estudado O vídeo de hoje é isso, os MCs que tem que ser estudados ligeiramente Fazendo conteúdo pra você todo dia Então coloca o nóis aqui que tamo junto É nóis! Você não tem rima, mano eu faço improvisado Eu sou porra, tem caixa, surupide, você é só poeta quando tá calado Toma aquilo, passa pra inteligência Você pode falar que eu não tenho rima Mas eu tenho tempo de vivência Cara, eu sou um poeta, se ele entendeu, a gente se perde mal Cara, do mesmo eu fico porque é o silêncio, a nota musical Falou que vai me ganhar com o ataque Não dá nada que eu mando ligeiro Eu não conto com o ovo no cu da galinha Tem com o dinheiro no poço lá do galinha E acabou tomando no tudo que lua De verdade, eu tô achando uma nota de toca Luta do porra, não que cê falou, cê vai chegar a sua mãe Vai te dar três tapas na sua boca É nóis! É nóis! É nóis! Ué, entra a puta de jesifrinha O gol tá minha, o que é que eu tô fez a mina A minha pena tá dando, tá com a minha cara Não tá me dando a questão do perversivo? Ué, 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 ué Ela tá lá padeando, você vai falar Que ela disse, não foi outra vez Agora quem apanhar é ele Depois você tá, isso aqui vai ser sua vez Tá tranquilo, meu Manu aqui, não vai ter ladarinha Vou matar do Marão, vou fazer ele virar sardinha Se quer falar do Johnny, vai arrancar seu sangue Porque você tá batendo de frente com o rei do tanque E o cara aqui no meu pé, tá fazendo tudo na hora Isso daqui é pro Stalin, viu? O Eduardo da casa vai embora É melhor você sair daqui, porque hoje é segunda Ele se tomou um chute na cara e ele se o pé na bunda Ele falou que ia, você vai fazer isso, mano Deus te loucou Ele tá no mundo Quem te mata sou eu Primeiro foi o rei do tanque Agora tem o assassino do policial Olha ali, olha ali, olha ali Porque você sabe, mano, que eu vi lá Eu fui lá do Rio de Janeiro E hoje eu acabo com o tigue da Manu Brasile E foi o quê? Pego pique, agressividade e entretenimento Em todos os cantos da cidade eu passo conhecimento Porque você sabe que eu tenho argumento Tira minha cara pra fora e eu boto a sua pra dentro E aí, Tubarão Pra mim você é pra ocupar Me faça um vacilão Porque você sabe, nós dominamos hectares Você é o Tubarão Mas nós é que ele sente mais Você fudeu O Johnny não conheceu Ele que é o Tubarão Mas quem tem mais dentro Sou eu Realmente, mano, você falou que eu tô invertendo as palavras Eu posso inverter, posso fazer qualquer fita Que a gente aqui nunca trava Sabe por que a gente nunca trava? Porque da rima eu pago o preço Eu parei de inverter as palavras E começo a inverter MC do avesso Saber sua contradição Tá ligado que eu vou te explicar No outro é uma parada, é essa a lição Você falou que quando você chegar Eles abaixar a arma e levantar a mão Da hora legal, eu entendi É o policial abordando o ladrão Cala a boca pra se fuder Você não honra o compromisso Tá perdendo, fala com os outros policial Já sei quem te ensinou isso Calma, calma, calma Hoje já era Hoje esses MC vão pra puta que pariu A velha não tô te entendendo Você brotou cropped, mas não reagiu Nossa, mas porra Que que é isso? Tá ligado? Vou mandando honra no compromisso Você até falou umas nela Tá ligado, olha só que fita Gozando com um bom dos outros É um passo que vergonha pra mídia É um passo que pergunte É um passo que vergonha O que você faz? Olha só o que você faz Ainda tá puta com coisa do passado? O que você faz? Nossa, o que eu faz? Se a língua parece que aqui cê não tem Cê tá ligado que eu vou rimando E agora eu já vou mais além Só que você tá ligado que sobre freestyle E agora eu já descolo Eu enfiei meu braço na sua bunda Não era fio terra, era fio subsolo O papo agora é instrumental Só que eu não vi com nada, comi só tia sal Só que cê não mandou nem uma rima O baile tá uva Tanto que cê não toma banho Deus me mandou uma chuva Só desse jeito Pra tu tentar tomar banho Nada a ver que eu sigo na improvisada É porque cê transa mal, tá chovendo pra você Me deixa molhada O barro se assusta comigo Até porque você não entende Pede ajuda, porque é até de fuz Que eu sou piloto de fuga É piloto de fuga, eu era o barro Só que você não entende que na rima Hoje cê falou que é barro diferente Hoje de novo em você esparro de barro Fiquei quebrado e virei um novo vaso E virou um novo vaso Cê tá ligado, tô aqui no improvisado Eu atolei no barro e no ligue me amarro Pois ela mesmo que eu achei um diamante foi lapidado Não, é lapidado, eu tava até no barro Então cê não entende, sua rima é sonolenta Eu tava no barro e hoje me camuflei É camuflagem natural quanto a cobra peçonhenta Eu treino no pinote porque a rima é mais brava Vou pelo Brasil e paro porque em Paraná O rap acaba Olha só moleque, como é a sensação Agora pega a inteligência aqui no molecão Até porque realmente você sai no pinote Prepotência, língua grande, tropeça e toma com a fonte Aê, mano, toma isso Até porque eu faço rap e honro compromisso Eu amando, toma isso O que eu faço rap e oじゃない Eu não vou, 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 vai Vou, 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 vou Tá ligado, ó, ó, ó Aê, ó, ó Chegai cimanda aqui, mamou Eu sempre não brega Cê não conhece o ditado Não escapota, mas não brega Aíhou, e olha só Então é parada Eu vou brecar A da 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 Nun breca tudo bem E aqui nesse receio Pode crer Realmente até falou de freio Só que eu não breco India il把 Pois eu nunca brego Pois no rap Eu nunca vou perder minha corrente Aí cê viu, andou de bicicleta A corrente caiu Para, irmão, olha a pegada e pá Mas para com isso que cê não é mãe de nada A corrente cai, tudo bem, na função Olha só porque é que eu existo contra a mão Sabe por quê? Mano, a rima é sempre boa Minha corrente nunca cai porque eu honro minha coroa Aí É que eu faço diferente Eu sei que cê gosta de pederatear Mas eu não vou subir Eu sou a bruxinha diferente Não preciso de varinha pra fazer o seu pau subir É isso Eu digo por isso que agora aqui eu não te dou mais chance Vocês notaram que eu falei de pau E ele fez o costado? Fazendo freestyle É só pra quem lucha Que bacana Alcione virou bruxa Se o bagulho é roubo e eu chego na pantiline Cê tá ligado que eu te falo na moral Língua presa Cê tá por hoje e é só pessoal Amanhã cê tá no tanque no R.A.P. Minha língua presa é do Gaspari Você quer se fazer ela desprender? Na moral no R.A.P. Eu sou Alcione no multiverso Eu não deixo o seu pau morrer Mas você não tá entendendo aqui qual é a do proceder Fala que pega por isso Eu tenho uma mina que você Você quer me gostar? Mas você não tem teta Você é mulher que eu vou mexer o pedo Afinal da bonita Você não a pete A moral eu vou falar Tu Business Mas mano entendo Você não aprendeu na escola Facebook você mesmo Você recebeu uma espanhada É mal Ah, mano, na moral, eu nem tô te entendendo, mas eu pinto pra minha irmã, mas ninguém não pinto pequeno. Você acha que tem Espírito Santo? Você veio converter. Amém, varoa do manto. É isso que você pode dar. É melhor você não vir converter. Aleluia, eu vou te ganhar. É, só varo lá do manto nessa linha. É passinho na igreja, eu te mato e ainda dou uma rodadinha. Fala pra caralho, mano, espera um pouco aqui que eu falei na praça. Quando eu falei que ia cobrar ele, ou fila da puta, eu vou cortar de graça, porra. Tá ligado, mano, que é aqui sem amoroso. Qual fila lá da barbearia, eu colo seu cabelo, aqui eu colo logo seu pescoço. Eu tô falando porque é 90, acho que de você eu tô com pena. Eu vou xingar sua mãe, eu sou da igreja, sendo aqui eu filho de Maria Magdalena. Oh, 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 oh. Ah, então tudo bem, a gente entendeu. Parabéns, oh dona guerra, não é mesmo que converteu. Oh, 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 oh. O que é que nesse nível eu conto não vai ter, valeu, eu quero te falar. Pegaram na base comigo, você fudeu. Tá de Juliette, não perda Juliette, tá rimando comigo, você errou, meu. Oh, 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 oh. Que lindo! Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê Então hoje eu tô ouvindo a batalha que é engraçado pra espancar MC fracassado Se seu conhecimento é assim eu posso fazer o que? Você acabou de assumir que batalha é rolê? Aí eu não entendi E você fala, terça-feira é ruim de rolê, mas é perfeito pra batalha Eu já refuto de ferrar automaticamente Você que não entendeu que isso é horrível, que minha cima é óbvia Que você perder pra mim já é previsível Não é previsível, fala irmão, vem que o freguente tem razão Então fala aqui, eu vou ser campeão Não é previsível, mas sua derrota já é previsível Tá entendendo? Então pega a referência Que eu sigo mandando na vida, moleque, pra você a coisa ficar tensa Ela é previsível, mas você não é linha de frente Leozinho pré-domina contra MC pré-contrente Você falou do meu peito, desculpa O nervo se eu tira a blusa, você chupa E fala dele até que eu falo com a hipocrisia Porque você não quer ir pra se ouvir hoje em dia Na verdade, eu sou vagabundo Não chuparei esse peito nem com a arma na minha cabeça Foi seu último peito do mundo E eu venho tranquilo, minha pessoa não é linda E você não pega ninguém que aqui não tem por quem da Índia Não, 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 não Olha só, sai de novo, olha que eu sou mortinho Já do batalho, o tio ganha, como o salvatinho É o caramba que é rebostinho Demorou, eu tô dizendo Que ouro cê não tá comendo Olha, moleque, deixa eu te falar Comer é uma coisa que cê sabe, não rir Deixa virar, é desse jeito menino eu vou te enterrar Cê tá ligado que o bagulho vai acabar Vou te matar e adivinha quem vai vir tentar cobrar Mas não vai passar, é desse jeito Hoje aqui você vai fumaçar Ele não é ruim ver o seu arrombado Você é fraco e eu te bato até de olho tampado Você é galinha, vou te bater Agora cê sabe que o best eu vim pra exercer Cê é galinha e só um canto é de galo na rinha Salvador não vai cobrar, cê vem defender sozinha Sabe que esse é o proceder E que aqui eu sigo bem além Ele falou que ele ia cobrar Mas se ele vim aqui cê apanha também Cê sabe que cê não vai falar nada Para me citar o nome dos outros E se garante que eu sou a isso avisada Como assim, você é bom Vou te bater no arquitetutor Se se garante com suas rimas Porque cê chega e citou o salvador E agora você vai acessar comigo aqui A lista do nosso salve, né mano? Porque isso daqui é uma coisa muito importante Cê sabe que aqui a gente não apoia Nenhuma rima que seja feia Por isso que a gente vai dando um salve aqui Pro Beckham Correia Nossa, já começou bem o negócio Aqui no Rimas Elaboradas É uma rima boa cada vez que eu pisco Por isso que depois disso Eu já mando um salve logo Pro William Francisco Com nós junto aqui Eu sei que é sem xilique Logo em seguida Pra finalizar o salve É do Lucas Henrique Então muito obrigado Por me fortalecer nessa jornada TH do canal Rimas Elaboradas Satisfação, bora pra cima Vamos que vamos, é nóis